O banho de cachoeira 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 É, pois é, o mais importante é a fé É, pois é, o mais importante é a fé O mais importante é a fé Vamos dar o pagode, vamos dar o pagode O mais importante é a fé Então na minha nova, compadre A gente não pode sair O nosso frio ainda pode chegar na central, compadre Isso, então não pode chegar no final, não joga, compadre A cabeça é direita do Rio de Janeiro, não vai ficar A gente não pode chegar no final, compadre